Quero que você entenda Quero que você receba Virtude, poder e unção No momento que abrir o coração É a chuva de graça, é a graça no fogo É o fogo na chuva e a chuva no fogo É uma mistura de fogo e glória no tempo Eu já posso ver o céu se abrir A glória de Deus se revelar aqui É algo tão surpreendente que Deus tem pra nós Então comece a clamar que Deus vai agir Não vai agora, continue a pedir É Deus mandando em sua vida um grande renovo Eu já posso ver a vitória chegar É Deus que controla todo este lugar É algo tão surpreendente, porém glorioso Ele fez surpresa na vida de Adraão Quando deu a Isaac por promessa, irmão Surpreendeu Manoá quando nasceu Sansão Ele vai surpreender muita gente Sua glória é tão grande aqui Sua glória é tão grande, porém não tem fim Ele está nesse templo, já vejo assim Surpreendente é o Senhor Toda glória Ele dou Grande surpresa já fez e ainda para Surpreendente é o Senhor Grandes coisas vai fazer Ele tem uma surpresa hoje aqui pra você É a chuva de graça, é a graça no fogo É o fogo na chuva e a chuva no fogo É uma mistura de fogo e glória no tempo Eu já posso ver o céu se abrir A glória de Deus se revelar aqui É algo tão surpreendente que Deus tem pra nós Então comece a aclamar Que Deus vai agir Não pare agora, continue a pedir É Deus mandando em sua vida um grande relobo Eu já posso ver a vitória chegar É Deus que controla todo este lugar É algo tão surpreendente, porém glorioso É algo tão surpreendente, porém glorioso